O que que eu conheci? O cara preparando a maconha, a cocaína. Ele esquentou, bateu e foi, porque tava tudo petrificado. Ali foi a primeira, quando eu experimentei aquilo, falei, gente, me apaixonei pela droga, porque era assim, era uma coisa enlouquecedora, eu usava, apaixonava, gamava e ficava, né? E ali foi, ali foi a derradeira, as férias inteiras, salseira, essa loucura de droga, de tudo. Conheci um cara que eu me apaixonei pelo cara, eu era louca pra dar pra ele, mas ele não quis nada comigo. Foi uma loucura, porque o cara só queria ficar comigo. Sério, porque ele cheirava tanto. O cara era traficante de Brasília, ele trouxe todo o quadro da bicicleta, era cheio de cocaína. Só pra ele usar, eu falei, você e ele, meu amor, pronto, tá tudo certo. Vamos junto, vamos junto. Falei, tamo junto aí. E eu apaixonei pelo cara, mas eu entendi, eu falei, tá bom, né? E ele não ficava com ninguém, não tinha ninguém, não tinha homem, não tinha nada, não era nada. O cara... A vibe dele era ser drogado. A vibe dele era ser drogado. E tudo bem, mas ele queria ficar junto comigo. Eu falei, tá bom, tô de férias, mas eu tô afim de curtir também, né? Por favor, vamos. Deixa ele pegar a gente também, caraca. Ninguém tá aqui também de balão na nossa Bahia, não, pô. E assim, e fui muito louco, porque quando eu voltei, eu já voltei numa vibe completamente diferente pro Rio, né? Porque aí eu já tinha conhecido a cocaína. Isso eu tinha perdido no namorado que morreu de overdose por causa de cocaína. Caramba, Grazi. É, muito doido. Eu namorei um cara que ele morreu com overdose de cocaína. A gente terminou, tipo, dois, três dias depois ele teve uma overdose. Muito louco isso. E aí, eu... Ou seja, era um motivo pra você não usar droga, né? Pois é, era um motivo pra não ir. Tu sabia o resultado que te daria, que poderia te dar. Poderia dar, mas, enfim... Mas a sua mente não existia esse... Não tinha. Era um no limits. Não tinha. Era... Vai. Sabe? Era... Ah, vou provar e ver qual é. Era o provar e... Desandou tudo. E aí, eu sei que quando eu voltei, a coisa já tomou uma outra proporção. E aí... Proporção porque você foi aumentando? É, porque você não fica só num... Você vai um, dois, três, todo dia, toda... Assim, a coisa vai aumentando numa outra velocidade. Você começa a ter outro tipo de... Outra rodinha, outros amigos, outra movimentação. A noitada já não é mais a mesma. Então, tudo você quer que tenha uma droga. Porque aí deveria ter sempre. E aí, eu percebi que isso começou a ter uma outra proporção na minha vida, né? Então, isso se tornou mais importante do que um relacionamento. Do que qualquer coisa, né? Do que qualquer coisa. Sabe? Eu continuava trabalhando. Eu digo que eu fui drogada funcional. Porque eu trabalhava, pagava as contas, era responsável. Eu tava tudo direito, tudo pago, tudo correto. Porém... Ah, às vezes, pô, dava ruim, ficava com pouca grana ou sem grana nenhuma. Fazia um empréstimo no banco. Já peguei dinheiro com agiota, vendi droga, fiz rolo. Enfim, né? A coisa vai. Mas... Eu sempre tava ali, sabe? Responsável com a minha família. E eu acho isso muito louco. Porque... E é exatamente o perigo. Muita gente hoje usa a droga. Mas continua, tipo... Ah, não, tudo bem. É só isso que eu faço. Ah, só fumo de vez em quando. Eu só bebo no final de semana. Eu só não sei o quê. E, na verdade, o só é quando eu comecei. Que era no só. E a coisa foi tomando uma outra proporção. Onde me levou a vários buracos, né? Vários buracos mesmo. Eu cheguei ao ponto de pesar 45, 46 quilos. Pô, fiquei pele osso. Porque você não comia, né? Só se drogava. Cara, você não come. Você só se droga. Por mais que eu comesse, cara. Eu desgastava a minha energia com... Você sem dormir nada. Você desprende da energia, né? Então, assim, seu corpo, ele libera tudo. Você não tem uma reserva. Não consegui. Acho que é por isso que eu durmo tanto hoje. Quero dormir. Quero dormir. Cansada pra recuperar o tempo perdido na loucura. Mas você chegou a usar o quê? Além da cocaína? Nesses buracos aí que tu falou que foi levada. E aí, da cocaína, teve a época das festas raves. Lá, em Arraudajuda, eu conheci a festa rave. Na época, não tinha ainda aqui no Rio. Era só pra lá ou na Chapada dos Veadeiros, em 95. Então, era tudo muito perdido ainda, as festas eletrônicas, né? E lá eu tomei uma... Eram umas gotas azuis que eles botavam dentro de uma melancia, onde tinha uns drinks. E eles pingavam aquelas gotas azuis. E aí, numa determinada hora, você tomava aquilo. Não tem um filme da Brigitte Jones? Eu vivi aquilo igual a Brigitte Jones. Loucamente. Porque eu entrei na água e fui. Porque a maré desce. E aí, uma hora, ela vai subindo. Na hora que sobe, é que tu não sabe o que tá acontecendo, né? E fica. É nessa que muita... Aí foi que o barraco desabou. Nessa que o meu barraco se perdeu. Eu só não entendi nada do que tu falou. O medo é que filme é esse? Que filme é esse? Da Brigitte Jones? Eu nunca vi esse filme, não. Mas, Evandro, você... Mas era o quê? Você tava num lugar de praia, maré, amarece. Não, é porque a Brigitte Jones, ela tomou um chá de cogumelo e ficou doidona na praia, entendeu? E ela vai pra praia. Eu achei que você era mais enterrado no filme, gente. Vamos lá, né? Eu vejo bastante, mas esse filme eu nunca vi. Esse não é o nome do filme. Qual é o nome do filme? É o Diário de Brigitte Jones. É, eu nunca vi. Eu nunca vi. Eu também não vi. Ai, gente, eu vou te contar, hein? É, vamos... Deveria ter passado o briefing pra vocês, né? Você tomou essa bebida, esse líquido, aí ficou... E fiquei louca e tal. Você tava na praia, a maré é seca. A maré é seca, você vai andando, né? De repente a maré vai subindo. Isso, e não consegue. É, você não consegue. Cara, eu nunca tinha visto o Plankton. Ali foi a primeira vez e depois também lá naquele... Em Martins de Saco, eu também vi Plankton. Nunca tinha visto, gente, Plankton. É a coisa mais linda da vida, gente. O que é aquilo? A água brilha, o negócio é brilhoso. É comida de sei lá quem, que é brilhosa. É comida de algum peixe, de peixe, todos os peixes, um peixe só, sei lá. Mas enfim, ela brilha, o negócio é brilhoso, é a coisa linda, aquilo é lindo. Deus é lindo até pra criar comida do povo, gente. Olha isso, cara. Negócio brilhoso. Fiquei louca, me achei, achei que era sereia, né, gente? Fiquei lá. E a maré foi subindo. Eu falei, acho que vai dar ruim. Quando eu vi, eu já tava muito distante da areia. Eu não tinha percebido o tanto que eu tinha andado. Você vê como que... Hoje, quando eu lembro dessas coisas, a gente ri e tal, mas eu falo, Obrigada a Deus por mais esse livramento. É, aproveitar esse gancho, porque assim, eu já era convertido, só que eu tava desviado. Então, talvez por isso eu sentia o que eu sentia que eu vou falar. Eu tava desviado, saía pra noite, enchia a cara e tentava arrumar as namoradinhas também. Era a minha vida. Só que quando eu chegava em casa, Filipão, eu deitava, Grazi, vi um sentimento de vazio. Eu olhava praquele teto e eu falava, cara, beleza, eu fiz tudo o que eu fiz. Tava rindo com os meus amigos ali. Mas agora que, tipo, meu buraco parece que aumentou, sabe? Buraco no peito parece que aumentou. E aí, final de semana chegava e eu fazia a mesma coisa. E aí, o momento falava, caraca, maneiro. Eu chegava em casa, deitava, olhava pro teto, buraco no peito tinha aumentado mais um pouquinho. Só que eu já era desviado. Então, eu já tinha uma noção de, tipo, eu tinha sido convertido. Eu já tinha uma noção de quem era Deus, de Cristo. Nesse momento de loucura aí, de droga e tal, você sentia, vou nem falar de Deus, mas você sentia alguma coisa assim, cara, tá vazio, tá faltando alguma coisa ou nem dava tempo? Não, não dava tempo porque imediatamente você preenchia com mais uma dose, né? Então, cara, tem uma música aqui do Cazuza que ele fala, né? Mais uma dose, é claro que eu tô afim, né? Então, é exatamente isso. Você vai na próxima dose e a próxima dose, né? Tem gente que fala, ah, pra curar a ressaca, você bebe mais uma... Toma uma cerveja que pisara. Sim, é verdade, é. E no dia seguinte, você vai repetindo as mesmas coisas. E é nesse que você vai repetindo... Vai vendo um processo de anestesiamento eterno, assim, né? Você vai só anestesiando o problema, as coisas, tudo mais, né? Quando você descobre que... Pô, na hora que eu descobri que eu podia estar out da vida, dos problemas de tudo, me drogando... Nossa! Além daquilo ser que era um momento prazeroso, né? Que a droga te proporciona um falso prazer, né? Não só isso, mas também eu, tipo... Eu não precisava mais olhar pros problemas, então é... Tá tudo lindo, tá ótimo, tá tudo certo, tá ótimo. Tava nem aí, ó, o circo pegando fogo. Ê, vamos comer os palhaços fritos mesmo, tá tudo certo. Ê, tá ótimo, né? E não é bem essa a realidade, né? Você tem que ter maturidade e encarar as coisas, né? Cada um vai ter um momento. Vai encarar como? Ou vai ficar, ó, a vida inteira ali, ó, ó. Ou, tipo, vamos tentar resolver, vamos ser maduros e tal, a situação é essa, vamos resolver e segue o baile, né? Não dá pra você ficar parado. Mas eu, naquele momento, a minha escolha era sempre estar drogada.